Olá meninas, hoje eu tirei a tarde para fazer arrumações em casa, tratar da decoração aqui do quarto, por isso vou partilhar com vocês alguns detalhes. O primeiro detalhe vai ser aqui a parte de trás, que é nada mais nada menos que a porta do armário, e eu vou colocar aqui uns ganchos para ponderar os colares. É assim, eu comprei estes dois acessórios, não sei como é que é de chamar, na Klairs, mas, numa excelente promoção, ficaram a 3,5€ cada um, sendo que eles são a 16€ mais ou menos cada um, e eu já os tinha ponderados no meu antigo quarto e agora decidi pôr neste, por isso comprei estes ganchinhos nos chineses, diz que dá para 2kg e vou tratar de colocar tudo ali, bora lá. Este foi o resultado final, podem ver aqui, primeiro, eu separei mais ou menos por tamanhos, mais finos para um lado e mais grosso para o outro, e aqui em baixo coloquei os mais compridos. Uma dica para os mais compridos é fazer-lhes assim duas voltas, e ficou assim. Ficou um sobreposto ao outro, mas eu acho que também não ficou muito mal. Como estes ganchos são bem fortes, não é tão fácil eu a retirar e a pôr outra vez, mas foi assim que ficou. Estão a ver isto tudo, era o que estava dentro do meu armário, os cabites todos trocados. Hoje fui ao continente completo, 20 cabites e tenho a ver já alguns, outros 10 já estão lá dentro do armário, por isso tenho 30 cabites para minhas peças todas, estou a tirar todos e a pôr os novos. Eu por vezes também costumo juntar, assim, quando é camisas, dos mesmos tons. No mesmo, que é para poupar um bocadinho dos cabites, e estes cabites são bem largos, o que ajuda nesta fase, porque faz camisões depois que os casacos não merecem para cair. Os coloridos põe-me todos assim, não é mesmo? Eu já sei, criando um casaco colorido para dar um toque diferente. Já sei que é neste cabite que eu tenho que ir buscar. Os pretos já põem todos juntos. Estes meus casacos aqui, coletinhos feitos por mim, eu vou colocar neste cabide. Assim. Isto. Agora vai ser tudo organizado para ir para a minha arara. Depois de alguns minutos de trabalho, este é o resultado final. Acabei por também arrumar aqui todas as divisórias. Aqui em cima coloquei as peças que eu não uso tanto. Aqui todas as partes de cima sem mangas, ou estas são as de meia manga. Todas. E aqui estão as de mangas mais finas, assim que podem ser usadas também na Primeira Verão. Aqui embaixo está o meu pijama e o meu robe. Minhas calças. E a parte que eu mais alterei foi os cabidos todos iguaizinhos. Dividi tudo por cores. Pretos, azuis, oranjas, rosas, brancos. Aqui começa o preto outra vez porque são os casacos, os cardigans. azul, vermelho, rosa e beige. Aqui está, como vocês já viram uma vez, o meu acessório para pôr os lenços. E querem espreitar as gavetas? Eu estive a organizar tudo. Esta primeira gaveta. Aqui, desculpem a luminosidade, mas estou a gravar à noite. Estão os lenços todos. Aqui estão todos os meus crop tops, que é para não serem misturados com os outros. São 4 crop tops. As saias assim mais rodadas. Desculpem a qualidade do vídeo, está menos péssimo. As saias mais rodadas. Macacões. Saias cinturadas. Calções de... Calções assim, com alguma cor. Não é que estes sejam de cor, mas aqui estão os de gangue para separar. E aqui? Aqui continua basicamente igual. Nem sequer estive a arrumar. Estão todas as minhas camisovinhas assim mais básicas. Os tops. Aqui estão os vestidos. Todos dobradinhos. Sim. Todos os vestidos. E é isso. Bom meninas, espero que tenham gostado deste vídeo. de acompanhar um pouquinho das minhas mudanças no meu quarto. Não se esqueçam de colocar gosto e subscrever o canal. Porque em breve vão sair muitos mais vídeos de decoração e organização. Beijinhos e vemos no próximo vídeo.